E a partir dessa terça-feira, viajantes não são obrigados a apresentar o comprovante de vacinação para entrar no Brasil. A Agência de Vigilância Sanitária alterou as regras para a entrada de viajantes no Brasil. Agora, além de apresentar o comprovante de vacinação, os viajantes podem entrar no país apresentando apenas teste de Covid com resultado negativo ou não detectável, realizado um dia antes do embarque. Caso a entrada seja por via terrestre, os documentos devem ser apresentados no ponto de controle terrestre ou aos responsáveis pelo serviço. Já as crianças menores de 12 anos estão dispensadas de apresentar comprovante de vacinação ou testes. A Anvisa afirma que a Organização Mundial de Saúde ressalta que as políticas para testes e quarentena devem ser revisadas regularmente, para garantir que sejam suspensas quando não forem mais necessárias. A OMS define ainda que deve oferecer alternativas de viagem para pessoas não vacinadas, como por meio do uso de testes. O viajante brasileiro ou estrangeiro com destino ao exterior deve estar atento às regras do país de destino. A Anvisa afirma que não é responsável por prestar qualquer orientação nesse sentido, ficando a cargo do viajante buscar essas informações junto às embaixadas e aos consulados dos países. A agência ainda esclarece que o Conect-SUS é uma ferramenta do Ministério da Saúde e que, portanto, as dificuldades de obtenção do certificado de vacinação contra a Covid-19 devem ser tratadas com o órgão responsável.